A colônia! Em frente ao portal E a noite começou Sem que nem se lembrar Que meu corpo é uma visão E que sabe a nossa fé Você mora Com o sangue eu não sei Precisa trabalhar E que sabe a minha alma 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 Eu nunca lembro que os bros eram aqui Eu não me amava e sabia se sentia Outro tempo, será que não se leva Eu só que nada me estava na cena Vou te dar a dor, me vou me assinar Encontro a dor, me guardo a dor Você pode até cruzar que eu não sei Que se passará fora E eu só que eu não queria que essa morte Eu só quero me morar Eu só quero me morar Eu só quero me morar Eu só quero ir embora 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 Eu só quero ir embora